No carnaval, pule, brinque, cante e faça de tudo um pouco na folia. Só não brigue e arrume confusão, pois carnaval, antes de tudo, é alegria e diversão. Ok, meus amigos e minhas amigas, começa agora oficialmente o carnaval 2017 aqui em Santa Cruz e aqui no corredor da folia. Estamos aqui com a Santa Cruz TV da cobertura total. Bota lá, Joelson. Ganha, Renato! É isso aí, está chegando agora um dos primeiros blocos aqui no corredor da folia. E a partir de agora você acompanha a passagem dos blocos neste carnaval 2017 aqui em Santa Cruz. Adriano CD, seu som tocando qualidade. Ok, meus amigos e minhas amigas, é a cobertura total, carnaval 2017 aqui em Santa Cruz com a imagem da Santa Cruz TV. Valeu, fique agora com a imagem dos blocos carnavalescos. Vamos a ficar aqui. Vamos lá! Vamos! 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 Vamos, vocês! Vamos! Vamos! Valeu galera, aí no palco Já temos ali a prefeita Fernanda Costa Também o deputado Tomba Já se faz presente Também o rei Momo e a rainha do carnaval Também se faz presente neste momento Aqui no palanque Direto do corredor da folia Que maravilha Valeu, valeu Aí vem o monte da caverna Do carnaval 2017 Mais um bloco No carnaval de Santa Cruz Bloco Caverna 2017 Ok galera, aqui no palco Do carnaval de Santa Cruz Ok galera Nesse exato momento está passando mais um bloco Aqui no corredor da folia Nesse momento é passando Nesse exato momento é o bloco das quengas Que todos os anos Participa do carnaval Da cidade de Santa Cruz, carnaval 2017, elas estão aqui de novo Bloco das quengas No corredor da folia Lembramos que neste domingo vai ter Bloco das quengas O bloco das quengas vai jogar contra os viciados Na cachaça lá no Iberesão Está todo mundo convidado a assistir esse jogão de bola Ok amigos Espectador da Santa Cruz TV Continuando aqui com o carnaval 2017 Direto do corredor da folia O bloco que vem passando agora na avenida É o primeiro ano aqui do bloco Zero discriminação Que tem à frente A presidente Lara Bianchi Então acompanha aí O bloco está passando agora no corredor da folia É o bloco zero discriminação Opa Vamos lá Sábado e terça-feira Hoje e terça-feira Além do nosso município tradicional dos blocos Tem festa na vida de todos Hoje veremos Max Max Lidia de Campora Ivana Estelar E também Jandrani Souza Com o departamento de carnaval Para você Aí vem o bloco Zero discriminação É isso aí galera Primeira vez no corredor da folia No carnaval de Santa Cruz O bloco zero discriminação Que está passando agora É isso aí Beleza É o bloco zero discriminação E também o extravasa folia Que estão passando juntos aqui No corredor da folia Nesse momento Lembramos que o bloco zero discriminação É o primeiro ano Na que passa no corredor da folia Vamos lá Segura aí meu filho É isso aí galera Passando agora no corredor da folia Mais um dos maiores blocos de carnavais Da nossa cidade Nesse momento Quem está passando agora É o bloco Os largados É o bloco Do nosso amigo Tiago Lima Vai passando agora Os largados Tem de tudo Eita que maravilha Olha aí Ô Jesus Nem policial Nem presidiana Esse é o bloco Os largados Ok Acabou de passar Está no corredor da folia No corredor da folia O bloco Os largados Aqui no carnaval de Santa Cruz Bloco tradicional Vamos ver o próximo bloco Que vem aí Beleza Ok galera Aqui no carnaval de Santa Cruz No corredor da folia Está chegando agora Mais um bloco Esse bloco também é novo Aqui no carnaval É o bloco do pré-á Olha aí que maravilha Carnaval 2017 Cobertura total Da Santa Cruz TV Rádio comunitária Santa Rita Também da cobertura Do carnaval 2017 Esse é o bloco Do pré-á É um bloco novo Aqui na cidade de Santa Cruz Primeiro ano No corredor da folia Que maravilha Olha Ô Jesus Olha aí 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 Esse é o bloco do pré-á No corredor da folia É o primeiro ano Uma galera boa Continuando com a nossa cobertura Santa Cruz TV Da cobertura do carnaval 2017 Aqui em Santa Cruz E agora está vindo aí mais um bloco novo Aqui no carnaval Esse é do nosso amigo Erivan Justino Esse é o bloco Que com certeza É sem frescura Mais um bloco novo No carnaval de Santa Cruz Esse não é pequeno não Esse é grande Confira aí Vai Ivan Oi Ivan Fala aí pra gente Sobre o seu bloco Esse é o primeiro ano No corredor da folia Eita porra O negócio está bom Para caramba Bom demais Bom demais Galera toda animada aí Como você está vendo Nós saímos com média de 400 pessoas O ano que vem vai ser não sei quantas Porque o que o povo pediu de Abadá E não tinha mais Então se Deus quiser Próximo ano a gente está arrebentando aí Deus quiser Se Deus quiser Então passando agora no corredor da folia É esse mais um bloco de carnaval aqui de Santa Cruz Então fica aí com as imagens belíssimas aí Do bloco sem frescura O presidente é o nosso amigo Erivan Justino Esse é mais um bloco do carnaval de Santa Cruz É o bloco sem frescura Estava com a previsão para 150 componentes Agora está com 400 componentes neste primeiro ano Nesse segundo o presidente do bloco Erivan Justino Faltou Abadá para a galera Olha aí o sem frescura que vem com a gota Muito bem Sem frescura do carnaval 2017 em Santa Cruz O bloco vem com aproximadamente 400 componentes No corredor da folia Olha que maravilha Eita povo bom Esse é mais um bloco do bairro do Paraíso Mas tem a galera vende tudo quanto é canto A brilhantando o carnaval de Santa Cruz Esse é o bloco sem frescura Capricha aí Joelso nas imagens Vamos lá Carnaval 2017 em Santa Cruz Esse é o destino dos blocos No corredor da folia Nesta noite de sábado Sabadão de carnaval Feita com o bloco de Erivan Justino Está cheio de homens, cheio de manhã bonita Olha que maravilha Carnaval 2017 em Santa Cruz Ok amigos da espectador De volta aqui direto do corredor da folia Agora está vindo mais um bloco de carnaval Na verdade agora que a gente está vindo aí É a bateria Se o espírito não me engano É a verdade não me mente É a bateria da escola de samba Lá do bairro do Paraíso É o Lidos da Ponte Se eu tiver errado eu corrijo depois Inclusive tem o samba enredo Que eles vêm cantando agora É uma homenagem ao saudoso Hugo Tavares Sócio fundador da associação Rádio Comunitária Santa Rita E a bateria de samba É a bateria Unidos Unidos da Ponte Que nesse momento vão passar Aqui no corredor da folia Ok galera de volta aqui do corredor da folia Só para fazer uma correção aqui Eu disse que era a bateria É Unidos da Ponte Mas na realidade é a bateria Unidos do samba Bateria e bloco ao mesmo tempo Passando aqui no corredor da folia E a galera tem um dos samba enredo Que é em homenagem ao saudoso Hugo Tavares Né que eles estão cantando Já cantaram e continuam cantando aqui É a bateria Unidos do samba Aqui direto no corredor da folia Em mais um desfile de samba E o Carnaval 2017 para a galera Bateria Unidos do samba Eu vou te dar aqui a presença Também presente O Carnaval Santa Cruz presente A diretiva do Carnaval Em nosso município Dá um cortezinho e só filma lá agora Não apenas tem uma lychow E aары do Carnaval Eu vou te dar aqui a presença Eu acho que é verdade Agora sim земela Memória É isso aí galera, Santa Cruz TV na cobertura do Carnaval 2017 aqui em Santa Cruz, direto do Corredor da Folia, nesse sabadão desfile oficial dos blocos. Lá no palco tem a nossa Rainha do Carnaval 2017. Também o remomo do Carnaval 2017, também a prefeita Fernanda, que se faz presente, o deputado Tomba também. Candidatos, candidatos são vereadores não, vereadores já eleitos. Lá no palco nesse momento também prestigiando o desfile dos blocos. Nesse momento está passando a bateria, unidos no samba, com o samba enredo em homenagem ao saudoso, Hugo Tavares. Música Ok galera, de volta aqui do Corredor da Folia do Carnaval de Santa Cruz, agora está vindo mais um bloco de carnaval, um dos maiores blocos de carnaval aqui da cidade de Santa Cruz. Armaria, agora é os viciados da cachaça que está vindo aí, o maior bloco de carnaval da atualidade, aqui em Santa Cruz, passa agora do Corredor da Folia. E a galera vem aí, o Renato que esse ano botou, o Renato é o presidente do bloco, e esse ano colocou um trio elétrico que vem puxando a galera aí, está vindo aí, vai ser um show de bola. Esse é o bloco viciados na cachaça, atualmente o maior bloco de carnaval da cidade de Santa Cruz. Passando nesse exato momento aqui no Corredor da Folia, é o maior bloco da cidade, que tem na presidência o nosso amigo Renato César de Medeiros, aqui no Corredor da Folia, neste momento. Imagem da Santa Cruz TV fazendo a cobertura aqui no Corredor da Folia. O presidente do bloco é o nosso amigo Renato César de Medeiros, esse ano vem com um trio elétrico aí puxando a galera, vai ter uma parte da galera aqui que vem puxando o trio, e o trio vem puxando o resto da turma lá atrás. Olha a galera dos viciados na cachaça, que vai congestionar agora o Corredor da Folia. Lembrando aí para a galera que amanhã, amanhã lá no ginásio Ui Perezão, vai ter um grande jogão de futebol, um grande jogo de bola entre os viciados na cachaça e o bloco das quengas. Vai ser um jogão e a galera vai marcar presença, a gente se vê lá. Olha aí, Rita na chulipa, dançando nos viciados na cachaça. Eita, riqueza, não? Olha que maravilha. Esse é o bloco Viciados na Cachaça. Na presidência tem o nosso amigo Renato César de Medeiros, o bloco que cresce a cada ano aqui na cidade de Santa Cruz, o Viciados na Cachaça 2017. A galera vem com tudo aí, ó. É isso aí, galera. Os viciados na cachaça, o maior bloco de carnaval da atualidade aqui em Santa Cruz, nesse momento congestionando o Corredor da Folia. E a Santa Cruz tem vendo a cobertura total aí para você. Carnaval 2017 em Santa Cruz, e é com os viciados na cachaça. Esse é o viciado na cachaça. Dois, três. E a folia. Esse é o viciado na cachaça, que não tem mais gente aqui, ó. Tem o elétrico aqui, o viciado. Tem muito mais gente, ó. Olha só a galera aí na frente do trio, e agora está vindo aí a galera que vem por trás do trio elétrico. Olha aí. Olha aí. Esse é o viciado na cachaça, galera. O maior bloco de carnaval de Santa Cruz, passando neste momento, se eu não me engano, encerrando com chave de ouro a passagem dos blocos, aquele CD oficial do Corredor da Folia, para você. Viciados na cachaça, fique aí com as imagens da Santa Cruz TV. Olha aí. Olha a galera que vem aqui, ó. Sérgio tem o viciado na cachaça. Sérgio tem mais creche, senta aqui. Viciados na cachaça. E a carnaval, e a minha folia, e a minha filia, e a minha filia, e o carnaval, Esse é o Viciados na Cachaça, o maior bloco de carnaval de Santa Cruz na atualidade. Passando agora no corredor da folia, é o bloco que comanda a galera. Eita que é cachaceiro, olha que maravilha. Viciados na Cachaça 2017. Se já era grande, esse ano está muito maior. O comando do bloco é dele, Renato Cessa de Medeiros. Você acompanha aí o carnaval 2017, o desfile dos blocos aqui no corredor da folia. As imagens exclusivas da Santa Cruz TV. O Viciados na Cachaça 2017. O maior bloco de carnaval de Santa Cruz está passando agora aqui no corredor da folia. E a galera está botando para lascar. Está gostando do carnaval esse ano? Está bom o carnaval esse ano? Foi bom demais. Está bom demais. Alegria imensa. O carnaval da galera. Obrigado. Carnaval legal com os Viciados na Cachaça. Tem mulher demais. Não fazer feliz nós. É Natal. Obrigado. Muito bem galera. Vem para cá meu câmera. Nossa que maravilha. O Viciados na Cachaça. É um dos maiores blocos de carnaval de Santa Cruz. Eita coisa boa. É o Viciados na Cachaça encerrando com chave de ouro. Os blocos baixos no corredor da folia. Daqui a pouco todo mundo lá para a vila de todos. Vai ser legal. O Viciados na Cachaça. 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 Música 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 Música